A partir do momento que eu não tenho coletor de dados, eu tenho coletor de dados defasado e parto para um dispositivo moderno, um dispositivo que gera mais velocidade na operação do cliente como é o Scorpio X5, existem efeitos colaterais nessa mudança na operação da empresa? Totalmente, em vários aspectos. Aspecto produtivo, que está bem claro em situações que nós colocamos anteriormente e principalmente no setor do usuário operador. A perspectiva de uso e a maneira que você utiliza aquela ferramenta para executar o seu trabalho é totalmente diferente. Se vê na situação do seguinte, você trabalha em uma empresa, é um programador, por exemplo. E aí você chega nessa empresa e você começa a utilizar o computador bem humildezinho. Computador 1x14. Além de você ser menos produtivo, aquilo talvez te deixa mais desanimado. Porque, cara, que motivação eu tenho de utilizar esse equipamento, é um equipamento antigo, obsoleto, lento. Mas eu consigo instalar o programa e consigo programar ali dentro, consigo fazer o que é necessário. Só que aí você pega esse mesmo cara, vai lá e coloca um Mac de última geração na frente dele com um monitor bem grandão, gigante, vários recursos bem legais, uma tela super interativa e bonita de você olhar. Esse cara vai fazer a mesma coisa que ele fazia, mas será que ele vai ter a mesma percepção que ele tinha antes? Talvez você torne o ambiente desse cara muito mais feliz, porque ele vai se sentir valorizado com aquilo. Ele vai falar, cara, me colocaram um computador realmente muito bacana. E isso acontece com esse equipamento também. Que você, além de levar essa perspectiva, e a gente tem, eu não estou falando isso de mim não, eu estou falando porque a gente já teve experiência em operações que a gente atualizou esses equipamentos, e você vê as pessoas pulando, assim, de alegria. Como é legal? Quando é que vai chegar o equipamento? Olha aqui. Muito bom, muito bom. E é legal essa energia que tudo isso proporciona, porque, inevitavelmente, as pessoas vão estar ali, né, para ver aquele negócio funcionar, como é que vai ser diferente. E a gente passou por uma situação em que a gente saiu de um coletor de dados que atendia a necessidade, resolvia, mas era um coletor que tinha mais de 15 anos de uso. Era um coletor grande, pesado, totalmente desconfortável, e aí a gente foi e colocou um equipamento que tinha um terço do peso do anterior, tinha uma ergonomia fantástica, um equipamento encaixava na mão do operador. Era um equipamento super moderno, sofisticado, até amigável. Cara, a gente colocou num CD, numa operação que ficava no Paraná, e esse foi o primeiro teste que nós fizemos, assim, de entrega com um número maior de equipamento. E aí foi colocado um grupo de 20 pessoas para trabalhar com os coletores novos, e permaneceu o restante com os equipamentos antigos. Além de ter gerado briga na troca dos equipamentos, porque, às vezes, o cara que usou hoje não podia usar amanhã porque o outro estava usando. Então, todo mundo queria usar o novo. Chegou um momento em que eu causei um problema para a empresa, porque os operadores cruzaram os braços e falaram, cara, se não atualizar os meus coletores, eu não vou mais trabalhar. E foi uma greve legal, assim, né? Porque, cara, o pessoal viu... É, foi legal porque, assim, a perspectiva do outro lado, e, assim, essa empresa é bacana porque eles são remunerados também pela produtividade, eles perceberam que, cara, era impossível eu acompanhar aquele outro cara com aquele coletor. Então, você criou um ambiente sadio que, automaticamente, já gerou aquele desejo de vencer, de competitividade sadia, né? Então, foi um caso bastante interessante. Então, assim, no aspecto de você trocar, levando em conta todas as razões que a gente já falou, de forma intangível para muitas empresas, é uma situação muito legal você colocar um equipamento mais novo. Então, em resumo, o efeito colateral, ele é um efeito colateral positivo, porque o teu operador não vai mais querer trabalhar com equipamento antigo. Exatamente. Legal. Ele vai ser mais positivo, vai estar feliz. E um ponto muito importante que eu não mencionei, nesse caso, nesse projeto, o equipamento, por ter um terço do peso e por ser mais leve e ergonômico, ele já diminui a probabilidade desse cara vir a ter o lero, que é um caso de afastamento bastante comum nesse meio. Então, isso é legal também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma